Não adianta correr desse perigo, veja só o que é que acontece quando Uma fossa com um agelado chegou muito rapidamente congelando todos que estavam na beira da praia e até quem estava indo para dentro da cidade Essa cena foi um caos total que até os carros não conseguiu escapar e outra até as aves estavam caindo pois aquele ar seco e muito gelado estava para acabar com tudo e com todos O avião caiu e a mulher quase foi atingida e o caos está piorando cada vez mais Querem ver a parte 2 e ver o que vai acontecer? Então curte e me segue que já já eu trago a continuação